Como você pode ver, são 5 horas e 16 minutos, já aqui do meu lado o candidato a deputado federal Antônio Gobira por Cajazeiras, ele que tirou cerca de 50 mil votos em todo o estado da Paraíba. Gobira, o seu boa tarde a todos os telenautas que nos assistem nesse momento. Eu quero dar o meu boa noite a todos e toda a comunidade do Alto Sertão e como toda a Paraíba. Eu estou pronto para responder o que você vinha a fazer as perguntas. Gobira, você foi abraçado por toda a população de Cajazeiras, do Sertão e da Paraíba. Como foi no domingo, dia da eleição, o resultado da apuração? Você ficou satisfeito? Fiquei satisfeito porque a gente tem que respeitar o povo, primeiro que tudo. O povo é quem decide, então a gente respeitando o povo, a gente tem que acatar toda a decisão que é a decisão do povo. Como foi a apuração, urna a urna, você estava ouvindo em casa, como foi a emoção do dia da eleição? A emoção foi muito grande. Eu até às três horas da tarde, eu estava sendo o décimo segundo. Depois não apareceu mais voto na Azul e foi isso, consequência de um trabalho que a gente fez muito grande. E os companheiros do meu partido também só tiraram 11 mil votos e não deu para mim chegar lá. O problema foi isso. Gobiira, você foi um candidato, um dos mais bem aceitos em todo o estado da Paraíba, só que nós acompanhamos que você não fez dobradinha com nenhum deputado estadual. Por que você não quis procurar um deputado estadual para fazer essa dobradinha? Não, porque é o seguinte, eles achavam que eu não tinha condições de tirar nem 5 mil votos. Aí ficaram aquela dúvida, ele tira dois, depois que eu comecei a crescer, a minha campanha começou a crescer, aí eles começaram a falar, teve deputado que pediu voto para mim, como você sabe, e teve outros que andaram falando e esses que andaram falando foram para derrota. Gobiira, na sua opinião, por que o candidato a governador do PSOL não foi tão bem aceito como em relação aos votos? Ele não teve uma votação muito grande. O candidato a governador, né? É porque o candidato a governador, eu disse a ele que era para ele ter descido para o sertão. Você veio visitar uma cidade, o povo dizia, cadê o seu candidato a governador? E eu disse isso a ele hoje, a Tássio, Tássio, era para você ter descido mais para o sertão, para que o povo lhe conhecesse mais, visse suas propostas de governo, ele é um rapaz muito inteligente e que aconteceu isso. É assim mesmo, a gente tem que respeitar as urnas, os votos. Você acha que ele polarizou só João Pessoa e Campina Grande? Exatamente, eu próprio disse a ele, ele ficou naquela região e desceu uma vez aqui só para o sertão, enquanto que eu percorri a Paraíba quase todas, quase todo município eu andei, quase todo município. Principalmente aqui no sertão, essas pessoas... Aqui no sertão, no Brejo, João Pessoa, Campina, Pato, Souza, o Vale do Piancó, todo canto. Eu andei muito nos distritos, nos sítios, nos bairros de Cajazeira e tudo. Eu fui um deputado federal que andei mais no estado da Paraíba. Essa campanha foi casa a casa, Gabino? Casa a casa, porque ele não tem a coragem de enfrentar o povo. Eu queria que eles descessem e fossem na casa. Eles se reúnem em churrascaria, chamam os seus cabos eleitorais e mandam que os cabos eleitorais consigam os votos dele. E a revolta do povo é isso. O povo quer ver o deputado, quer ver... Tinha cidade que nunca viu um deputado federal que eu andei. Nunca viu um deputado... Isso é uma vergonha. Um deputado federal ganha, soca lá em Brasília e não vem mais daqui. Ele só vem daqui a quatro anos de novo ver o povo. Aí o povo não aguenta. E ele não vai ver o povo, não. Ele paga... Ele dá dinheiro aos cabos eleitorais dele lá e os cabos eleitorais, quem vão atrás dos votos para ele? Isso é uma vergonha. É por isso que a revolta do povo é grande. E eu vou casa a casa e enfrento o povo. E eu queria ser eleito para eu votar de novo e estar junto do meu povo. Quer dizer que se você fosse eleito você não ia mudar. Não ia mudar. Eu queria fazer diferente dos outros. Eu queria estar junto da comunidade, resolvendo um problema de um, resolvendo um problema de outro. E vendo que eu sei os problemas da população e dos mais carentes. Eu sei. Eu sei porque eu andei e sei a situação do povo. O maior problema é o problema da água. Eu não admito que um cidadão vá e bota uma lata no fogo, água salgada, para que ela se torne água doce para ele beber. Como eu vi, isso aí doeu no meu coração. Eu fiquei estacido com isso. Eu fiquei estacido com tanta coisa que eu não sei não. Eu lutava para diminuir a desigualdade social nessa Paraíba velha. Porque é o rico tendo muito e os pobres sem nada. E eu queria lutar pela desigualdade social. Inclusive, Galbira, nos seus pronunciamentos, são 5 horas mais 22 minutos, nos seus pronunciamentos no Facebook, alguns vídeos que você fez, a tecla que você sempre bateu e mais bateu foi na questão da falta de água. Você andou casa a casa e pôde contestar isso. Eu vi casa a casa. Eu não aceito que o meu povo de Carrapateira, ali, passe sede. Porque ali era para ter uma barragem ou um açude grande. Eu não aceito que o povo de Bernardino Batista morra de sede porque não tem água. Eu não aceito que Bonito Santa Fé, que Monte Aurebe e que outras cidades aqui, região, morram de sede. Porque nós temos que ter um trabalho em benefício da água, furar poços, fazer açude, fazer barragem. Nós cair dentro mesmo. Não é que está com conversa amanhã, eu faço, depois eu faço como os políticos fazem, não. Não, eu vou fazer. Passa dois anos, três anos e não pisa mais lá. A gente tem que fazer na hora, dizer, vamos fazer e vamos fazer mesmo. Eu queria ser um dos melhores deputados federais dessa Paraíba e ainda você. Então você, a sua campanha foi para conscientizar o povo de que o candidato a deputado federal precisa ser da terra. Precisa da terra. Eles têm dois braços, duas pernas, ele tem oito, tem boca, eu também tenho. Eles me chamaram de burro. Burros são eles, que não sabem o que é que a população precisa. Que eles dão as costas para o povo. Eles é que são burros. Agora, eu sou inteligente. Eu sei o que é que o povo precisa. E estou junto da comunidade, todos os dias. Golbira, alguns analistas políticos disseram durante toda a campanha que você era o candidato do voto do protesto. Como é que você analisa? Não, eu não sou o candidato do voto do protesto. Algumas pessoas são um rapaz inteligente, que tinha proposta. Eu andei a Paraíba, eu visitei algumas comunidades, Eu trouxe para mim projetos de várias pessoas que me deram. Eu fiz de tudo, eu lutei. Não só é voto de protesto, não. É voto para defender os mais necessitados. Para defender o rico, para defender o pobre, para defender o negro, para defender o branco. Eu seria candidato a deputado para isso. Para estar no meio do povo. Eu queria sentir o cheiro do povo. E estar no meio do povo, resolvendo um problema de um aqui, resolvendo um problema de outro ali. Eu gostaria de ser deputado federal para isso. Gobira, nós que conhecemos você pessoalmente aqui da cidade de Cajazeira, sabemos que você não tem aquelas condições que exijam um candidato a deputado federal. E a sua campanha foi muito maciça em questão de divulgação. Carros estavam adesivados, muitos santinhos. Esse trabalho da mídia foi muito amplo. Você acredita que o povo, mas os empresários da cidade também lhe ajudaram? O povo todo me ajudaram. O povo fazia um santinho, fazia uma coisinha, uma coisinha e outro. Porque eu não tinha nada. Eu não tinha carro de som, eu não tinha dinheiro para fazer aquelas plaquinhas, botar meu retrato nas calçadas. Eu não tinha dinheiro para nada. Para nada. Eu não tinha dinheiro para nada. Como era que eu ia ganhar uma campanha dessa? Eu lutei. Lutei. E dizendo o que era que eu ia fazer por os mais pobres, por aqueles carentes. Eu vi que a pobreza, eu andava nas cidades, eu vi a situação, as mulheres sem fazer nada. As mulheres contavam a Gobira, a nossa situação está aqui, pai é aposentado, tem quatro pessoas dentro de casa. Eu via, precisa nós olhar por mais necessitado. Para os políticos olhar para as cidades pequenas, visitar as cidades pequenas, trazer indústria para as cidades pequenas, para que aquele povo possa trabalhar. Trazer escola técnica, federal, para que aquele jovem não passe o dia perambulante. Que ele tenha que passe o dia estudando, praticando uma profissão, que ele saia bem preparado de lá. E lá na família dele, ter um assistente social acompanhando a família dele. É isso, é isso que eu queria fazer. É isso que eu ia transformar esse sertão da Paraíba num sertão melhor, para que dê condições a essa juventude que estava comigo. Porque a juventude está comigo e ainda está comigo. Porque eu tinha proposta e coisa para a juventude. Que a juventude me abraçava, onde eu chegava. Era 100, 200 jovens me recebendo nas cidades. Por quê? Porque eu tinha proposta para essa juventude. Gobira, você fala o povo, mas de certa forma, quem foi que realmente apoiou o Antônio Gobira? Os ricos ou os pobres? Todos. Pobre, rico, preto e branco. Todos. Todos me apoiaram. Não teve divisão, não? Não teve divisão de nada. Todos me apoiaram. Todos. Eu não tenho discriminação com nenhum. Nenhum. Quero agradecer a gloriosa polícia militar da Paraíba. Essa polícia, que é outra polícia, é uma polícia bem preparada, uma polícia bem treinada. Essa é a polícia a qual eu fiz parte dela. Que ia representar muito bem essa polícia. Lutando pela PEC 300 e pelo risco de vida do policial. Eu ia lutar por essa polícia. Essa é a minha polícia militar. Que a sociedade se orgulha de ter esses policiais que estão aí na rua. Que me orgulham. Quero agradecer o major comandante daqui, o capitão Bruno e os capitãos oficiais, cabos e soldados e sargentos. Quero agradecer por onde eu andei, a polícia militar. Quero agradecer também os evangélicos, onde eu me reuni com os evangélicos. Eu sei o problema dos evangélicos. Eu sei. Eu sei o problema dos evangélicos. Eu visitei os pastores. Eu conversei com as igrejas. Eu conversei com muita gente. E eu me senti que eles precisam de uma força. E a força seria eu, como deputado federal, para resolver os problemas deles. Gobira, nós sabemos que grande parte dos seus votos foi entre aquela juventude aqui da cidade de Cajazeiras e do sertão. Você acredita que as redes sociais, até mesmo vários atores, fizeram gravações de vídeos e divulgaram nas redes sociais? Você acredita que a rede social foi um diferencial também? Quero agradecer aqui um companheiro meu que está aqui, que foi tudo na rede social. Chama-se Zacaria. Ele está ali. Ele fez tudo por mim na rede social, andando comigo, lutando, não saindo do meu pé. Eu não tinha nada para dar a ele e ele sempre me acompanhava. Foi ele quem divulgou a minha campanha todinha. E eu parabenizo ele. E ele está aqui ao meu lado. Não me abandonou, ele está aqui ao meu lado. Gobira, várias pessoas aqui lhe abraçando aqui no Facebook. Você é realmente um fenômeno. A gente publicou a foto há cerca de cinco minutos. Várias pessoas curtindo aqui no Facebook. E a gente gostaria de abraçar de um a um, né, Gobira? José Pereira Sobrinho, Faélifa Santos, Rafaela Ribeiro, Patrícia Gomes, Michele Abreu, Aparecida Abreu, Silvane Alves, Jailda Souza, José Ricardo, Josefa Souza, Rivânia Nogueira, Celcinho Juan, Alcione Tavares, Marisa Gomes, Gibson Guilherme, Erivânia Alves, Juliane Faustino, Alana Mendes e entre outros Adriana Araújo. Veronice Alves, Mércia Rangel, Maílson, entre outros, que daqui a pouco a gente vai trazer outra parte da lista dos amigos que curtiram sua foto e deixaram o abraço aqui. Gobira, você também agradece a toda a população, né? Eu agradeço aos amigos que estão aqui, Lenny Marques, Ronaldo que está aqui, foi outro lutador por mim, Arimatea, João Paulo. João Paulo esteve ao meu lado a todo momento e eu gostaria de dizer que eu não tenho pai, mas me adotou, uma pessoa me adotou, que foi Alberto Aconte Centro, como filho dele. Ele foi tudo na minha vida, foi o ergueiro. A minha sobrinha também, Luciana, essa sim, essa teve a meu lado a todo momento, todo momento dos meus pais. E muitos companheiros que esteve comigo, que eu não quero citar o nome aqui, mas esses daqui que estiveram na campanha, juntinho de mim, como Zacaria, como João Paulo, como Lenny Marques, como Kleber, e outros que estão aqui presentes, que estiveram juntinho comigo na campanha. Alberto foi tudo, minha sobrinha também foi tudo, minha família também, minhas irmãs, meus irmãos, que estiveram perto de mim, que estiveram junto de mim, que não deixou o fator. E outro, eu quero parabenizar o professor Gil de Marques. Esse sim, esse esteve do meu lado, está do meu lado, para que Deus vier, ele esteve comigo, foi tudo também na minha. Começou comigo e terminou comigo, foi um herói também. Abraçar também a você que está aí nos computadores, até mesmo no celular, mandando sua mensagem, abraçando aqui Antônio Gobira, Cícero Lira, Elisiete Pereira, Marta Abreu, Diana Pessoa, Fábio Torres, José Suelânio, Maria das Graças Dantas, José Ronaldo, e daqui a pouco a gente vai trazer você que deixou o recado no WhatsApp. A gente pede também para você que mandar sua mensagem no WhatsApp, puder deixar o seu nome e a cidade onde você manda a mensagem, para a gente registrar aqui na entrevista com Antônio Gobira. Gobira, vários empresários lhe apoiaram, mas quem realmente lhe apoiou financeiramente nessa campanha? Nessa campanha não teve ninguém financeiramente não, porque era uma campanha pequena, que o dinheiro que a gente conseguia ia fazer aquele santiúr númerozinho com o meu retrato. Era a campanha pobre de 1.500 retratinho daquele, era uma campanha pobre. E a gente tinha sempre uma pessoa para que fizesse isso. Sabe como era? Sempre uma pessoa, eu indicava essa pessoa para tomar de conta disso. Porque eu não gastei mais com nada. Eu não fiz nada, nada mais, eu não gastei mais nada nessa campanha. Né? Somente isso. Gobira, durante todo o período eleitoral, algumas pessoas falaram na rua, e até mesmo nos sites, nas rádios, dizendo que algumas pessoas teriam tentado contra a sua vida. Não. Isso é verdade, Gobira? Não, não foi bem assim, bateram só na porta pedindo que eu saísse. Então eu não saí, eu estava dentro de casa e fiquei, telefonei para a polícia, a polícia veio rápido, mas a pessoa já tinha ido embora, e eu não sei para que era que ele queria conversar comigo, se era para conversar alguma coisa sobre a campanha, ou se era outra coisa, mas eu estava bem preparado, e graças a Deus que não aconteceu nada, e ele foi embora e pronto. Só aconteceu uma vez esse fato? Só uma vez. Esse fato levou o conhecimento da justiça e pronto. Gobira, com relação aos eleitores, nós sabemos que existe uma cultura do eleitor de realmente pedir alguma coisa, alguma benécia aos candidatos. Algum eleitor já chegou em Antônio Gobira para pedir alguma coisa? Não, a mim nenhum. Nenhum, nenhum. Por brincadeira, só por brincadeira uma mulher disse, Gobira, eu quero uma casa, eu digo, ela disse, eu quero uma casa com Deus, quarto, e eu disse, quantos banheiros você quer? Foi isso, eu não tinha nada para dar não. Quem botava gasolina nos seus cabos era o próprio povo. Eu quero que um diga, que casse meu mandato, que eu dei meio litro de gasolina a ele, que eu dei um pneu de bicicleta, que eu dei um pneu de moto, que eu não tinha, eu não tinha. Foi uma campanha do povo mesmo. O povo foi quem fez a minha campanha. O povo, foi o povo. Eu deixei que o povo fizesse a minha campanha. O povo ia espontaneamente. Ia espontaneamente, botava gasolina por sua conta e tudo. Eu não tinha com o que gastar. Como é? Como é que eu estou gastando? Estou terminando de fazer a minha prestação de conta no maior sofrimento do mundo. Mas está terminando e estou fazendo. Para que eu fique, respeitei a justiça. Sim, aproveitando, quero parabenizar a justiça, as duas magistradas, como se comportaram, muito bem no pleito. Elas estão de parabéns. E o promotor, doutor Alexandre, também está de parabéns. A justiça de Cajazeira, a sociedade bate palma para ela. Eu quero agradecer as duas juízas. Eu parabenizo. E vou pedir ao presidente do PSOL, na Paraíba e aqui em Cajazeira, que fizesse um ofício e mandasse para o TRE, ao presidente do TRE, parabenizando as duas magistradas e o Ministério Público promotor. Eu não dei trabalho a nenhum delas, a nenhuma das duas. Não dei. E o respeitei demais. E elas foram muito bem na campanha. A campanha não teve nenhum problema. Porque elas fizeram tudo direitinho, tudo perfeito. Um abraço a todas as duas e um beijo a elas, porque elas souberam fazer essa campanha. E eu vou elogiar, eu vou ao TRE, falar com o presidente do TRE e vou dizer aí. Gobira, na cidade de Sousa, foi inédito um cajazeirense ter uma votação tão expressiva como é que você teve. A que se deve a votação estrondosa que você teve na vizinha cidade de Sousa? Eu tenho um grande amigo lá, Fernando Bebidas. Esse rapaz me levou lá para Sousa. Esse rapaz tem um grande prestígio em Sousa. E eu andando mais ele, eu só visitei Sousa três dias. Porque se eu visito Sousa há dez dias, eu tinha tirado 15 mil a 20 mil votos em Sousa. Eu tinha tirado de 15 a 20 mil votos em Sousa. Sousa tinha dado a maior votação, como o cajazeira me deu, Sousa tinha me dado. Foi porque eu demorei muito pouco Sousa. Só andei em Sousa três vezes com ele, visitando alguns bairros. Só um bairro eu visitei em Sousa. Tirei quase cinco mil votos. Se eu demoro mais em Sousa, eu tinha tirado de 15 a 20 mil votos. Porque eu amo o povo de Sousa. E Sousa me ama. Sousa me recebeu muito bem como filho de Sousa. E hoje eu sou um filho de Sousa. Porque eu amo aquele povo. Gobira, como é que você vê os candidatos dos prefeitos da região? O prefeito apoiava determinado candidato. Em quase todas as cidades você bateu todos os candidatos dos prefeitos da época. Como é que você analisa também você ganhar de votação de todos os deputados federais nessa vasta região? Isso aí é a revolta do povo. É o povo que está revoltado. E o povo não é acurralado, não. O povo não é acurralado. O povo é independente. Acabou-se aquele negócio de fulano dizer, você tem que votar em fulano. Acabou-se isso. O povo é independente. Eu chegar numa casa, numa cidade pequenininha, vou votar em você, Gobira. Aqui não tem acurralamento mais, não. Aqui nós somos independentes e vou votar em você. Eles pensam que é dono do voto do povo. Eles não são dono do voto do povo. Quem é dono do voto do povo é o próprio povo. O povo é quem está dando a resposta. O povo deu uma resposta agora e vai dar mais resposta. Eles que se preparam. Que o povo está preparado para dar mais resposta. Abraço aqui a todos os telenautas que assistem a entrevista de Antônio Gobira ao vivo. São 5 horas mais 37 minutos. Edson Moura de Triunfo. Parabéns, Gobira, pela votação aqui na cidade de Triunfo. Deixa eu ver aqui. Sou José Júnior de Bom Jesus. Gobira, está de parabéns. Ele é mais do que um vencedor. Estamos juntos na próxima. Ana Sandi de Bom Jesus. Abraço grande Antônio Gobira para você. Eu estou assistindo aqui o programa. A querida Ana Sandi de Bom Jesus. Quero parabenizar meu avô Gobira. Sou Samuel Carlos. Estou assistindo a entrevista do meu avô. Seu neto, não é, Gobira? É. Deixa eu ver mais aqui. Rejane, da cidade de Cajazeiras. Diga a Gobira que queremos ele prefeito. Deixa eu ver aqui. Eric Rangel, aqui da cidade de Cajazeiras. Gobira, queremos você para prefeito, meu amigo. Cátia Benício, aqui da cidade de Cajazeiras. Acredito que seja de Cajazeiras. Gobira foi muito bem votado e eu torço muito para que ele ganhe nas próximas eleições. Gobira, nós sabemos que você tirou uma grande votação aqui na cidade de Cajazeiras. Ele ganhou quase 20 mil votos. E o deputado estadual Antônio Vitoriano disse que, após ele perdendo as eleições desse ano, disse que iria abandonar a vida pública e não seria mais candidato. Vitoriano é considerado o líder das oposições. Vitoriano, deixando a chuteira de lado. Gobira pode ser o nome das oposições aqui na cidade de Cajazeiras? É, eu não tenho nada contra a pessoa de Vitoriano. Ele andou conversando, mas o homem não se pede pelo que entra pela boca, mas pelo que sai da boca. Então, eu não tenho nada. É uma família tradicional, abril, a qual eu parabenizo. Uma família muito grande aqui no estado da Paraíba. E eu quero parabenizar essa família. Parabenizo também o deputado. Como ele fez um grande mandato, eu não tenho nada contra ninguém dele. Eu não faço política chamando ninguém de ficha suja, nem ninguém de palhaço, nem ninguém de moleque, nem ninguém de analfabeto. Eu faço política resolvendo o problema da água de Divinó. Resolvendo o problema da água de Carrapateira. Resolvendo o problema da água de Bonito Santa Fé. De criar uma universidade para Bonito Santa Fé. De criar uma universidade para Itaporanga. Eu faço política desse jeito. E o povo não aceita mais que ninguém chame ninguém de ficha suja, nem de palhaço, nem nada. Que o povo se revolta e aí é que a resposta é grande. Não se deve fazer política mais desse jeito. É respeitando o povo. O povo é sábio. E o povo sabe das suas coisas. O povo não tem a memória curta. Durante a campanha desrespeitar Golbeiro em algum momento? Desrespeitar, mas o povo deu a resposta. Rapidamente. Minha campanha, quantos mais ele batia, mais o povo dava a resposta. Eu não disse nada com ninguém. Eu não abri minha boca. E toda campanha que eu fizer, eu não abro a boca para chamar ninguém de nada. Eu respeito o cidadão. Todo cidadão tem que se respeitar. Tem que se respeitar Carlos Rafael. Tem que se respeitar Vitoriano. Tem que se respeitar Jeová. Tem que se respeitar Jamil Pereira. Tem que respeitar Carlos Rafael. Todo mundo a gente tem que respeitar. Porque são cidadão de bem. Que tem voto. Eles tem voto em Cajazeira. Queira que não queira, eles tem voto. Tem que respeitar o prefeito. Tem que respeitar a prefeita. Nós temos que respeitar todo cidadão de bem. Eu não admito que ninguém fale de ninguém. Eu quero levar proposta para o meu povo. Em debate eu vou dizer. Eu vim aqui para debater. E não falar da vida pessoal de ninguém. Respeitei a prefeita. Respeitei o esposo da prefeita. E respeitei todos os companheiros meus. Os quatro deputados estaduais. Eu respeitei. Não disse nada com ninguém. Nem ataquei vereador. Nem ataquei ninguém. Não se faz mais política desta maneira. Se faz política, é criando, fazendo o quê? É trazendo para as almas, um distrito, um posto de saúde, um campo de futebol, uma creche. Se faz política, é desse jeito. É estando na comunidade. Olhando o que a comunidade precisa. Se faz política, é desse jeito. É elogiando o adversário. Para que o povo veja como é que se faz política. É o nosso querido Júcio Ivan, da cidade de São José de Piranhas. São José de Piranhas, Gobira, quer você como federal de novo. Várias mensagens aqui a gente recebendo. Via WhatsApp, está o WhatsApp na tela, 9367 9539. Você pode mandar a sua mensagem dizendo de onde você é. Edson Moura, também da cidade de Triunfo, parabenizando Antônio Gobira pela entrevista e também pela expressiva votação. Gobira, passou-se agora a campanha a âmbito estadual e agora se resume mais a municipal. Gobira, tem alguma pretensão de ser político aqui na cidade de Cajazeiras? Exercer um cargo no legislativo ou executivo? Não, no clima da eleição, ontem eu andei dizendo que era candidato a prefeito, mas eu retificando, eu quero dizer que eu vou deixar que o povo diga o que é que eu vou fazer. O povo é quem vai dizer, se eu sou candidato a vereador, se eu sou candidato a prefeito, se eu não sou candidato a prefeito, se eu deixo para ser deputado federal, se eu deixo para ser deputado estadual, o povo é quem vai dizer. O povo é quem vai escolher. Está entendendo? O povo é quem vai escolher e vai dizer o que é que eu vou dizer. Ontem foi num clima que o povo só ligando para mim, pedindo que eu dissesse, mas eu quero dizer a vocês que o povo é quem decide. Foi no calor da emoção, é mentira. Não, no calor da emoção, eu disse aqui, mas eu quero dizer a vocês que vocês, vocês que votarem em mim, vocês é que vão decidir. Você não tomou nenhuma decisão ainda, se vai ser candidato a vereador ou a prefeito? Não, não, eu vou deixar que o povo decida. O povo é quem vai dizer o que é que eu vou ser. Se eu vou ser vereador, se eu vou ser prefeito, se eu deixo para ser candidato a deputado federal, ou deputado estadual, ou governador, ou senador, quem vai dizer é o povo. O povo da Paraíba vai dizer o que eu devo fazer. Samuel Rosendo também na escuta, ele que é militante do PSOL também abraçando Gobira. Dulce Alencar também na audiência do programa Sertão Alerta. E parabenizando você, Gobira. Gobira, o seu candidato ao governo do estado foi Tássio, do PSOL, você acompanhou o seu partido. E agora, no segundo turno, nós temos dois candidatos, o governador Ricardo Coutinho e o candidato Cássio Cunha Lima. Gobira, já definiu apoio, se vai apoiar algum dos dois? Não, eu vou ficar neutro. Eu quero que a população de Cajazeiras, do Alto Sertão e da Paraíba escolha, porque eu tive voto de Ricardo Coutinho e tive voto de Cássio Cunha Lima, os dois. Eu tive voto nos dois, aqui dentro de Cajazeiras e em todo o sertão. Eu deixei que o povo ficasse avançando. Eu vou ficar neutro. Neutro. Eu quero que a população de Cajazeiras fique consciente e saiba, não só de Cajazeiras, de toda Paraíba. A minha posição é neutro. Como o meu partido ficou neutro? O PSOL. O PSOL nem apoia um, nem apoia outro. Então, eu estou neutro. Você vai ficar neutro? Eu vou ficar neutro. Eu não vou apoiar nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. E vou olhar os debates de todos os dois. Eu vou olhar o debate de todos os dois. Mateus, da cidade de São José de Piranhas. Gobira, estamos com você para o que der e vier. Deixa eu ver outro aqui. Gobira, estamos juntos. Na próxima a gente ganha. E Uri, aqui da cidade de Cajazeiras. Pergunte o que ele achou da votação dele aqui na cidade de São José de Piranhas. Juscivan, pergunte a você, Gobira. Eu quero dizer ao meu povo de São José de Piranhas, esse povo que me acolheu muito bem, porque eu sou filho daquela terra. Porque eu chegar em São José de Piranhas e tirar a metade do voto de São José de Piranhas, é porque eles gostam de mim. Eu amo aquela terra. Estarei segunda-feira em São José de Piranhas para abraçar meus amigos e a todos os meus companheiros de São José de Piranhas. A todos. Eu vou andar por onde eu andei, casa a casa. E quero dizer a toda a população do sertão que eu vou visitar Bom Jesus, Cachoeira dos Índios, todas as cidades eu vou agradecer pelo voto. Eu estou só me recuperando um pouquinho, porque eu estou um pouco malo, só o couro e o osso dessa campanha. Mas quero dizer a vocês que eu vou abraçar. Domingo estarei em Antenor, Navarra e Triunfa, agradecendo o voto. Antenor é São João, né? São João, do Rio do Cristo. Estarei lá onde eu fui bem votado, com quase 4 mil votos. Lindomar, na cidade de Cajazeiras, parabeniza Gobira pelos quase 50 mil votos na Paraíba. Em Recife, assistindo o Sertão Alerta, parabenizo Gobira, pessoa simples e honesta. Ricardo Anísio, de Cajazeiras, que está no Recife, mandando um abraço aqui para Gobira. Gobira 2016, vem aí. Prego, batido e ponta virada. Inclusive, era o seu slogan, né, Gobira? Prego, batido e ponta virada. Exatamente. Eric e Islan, que fizeram a campanha para você na cidade de Santa Helena. Eric e Islan, vitoriano também na audiência, parabenizando você pela votação na cidade de Santa Helena também. É, eu quero fazer um agradecimento a toda a imprensa de Cajazeiras. Essa é a imprensa que Cajazeiras é a cidade que ensinou a Paraíba a lei. Que tem um celeiro de radialistas. Eu quero agradecer a todos, a todos, a todas as emissoras de raios. A seus diretores, a seus diretores, presidentes e donos das emissoras de raios. A todos nos sites, toda a internet, a todos. Porque Cajazeiras, eu amo essa terra e amo a todos. Todos me receberam muito bem. Todos. Cajazeiras é um celeiro de radialistas. Muito bom. Que exporta para toda a Paraíba. E aqui nós temos bônus radialistas, como temos em Sousa, como temos em Pombal, como temos em toda a região. Todos estiveram comigo. Eu recebi as críticas, respeito as críticas deles. A imprensa é para elogiar e criticar. A imprensa está lá. Eu respeitei todos. E nós políticos devemos respeitar eles também. Quando eles dão a sua opinião, a gente tem que respeitar. Eu respeitei, eu não disse nada, eu não falei com nenhum, nem fui atrás de nenhum. Aqueles que me criticaram, eu perdoe. São meus amigos. Que Deus abençoe a todos eles. Ana Sande, de Bom Jesus, pergunta. Gobira, vem quando aqui em Bom Jesus? Estamos esperando ele com todo o carinho do mundo. Deixa eu me ver também aqui. Gobira, o povo está com você. Vamos juntos, vai dar tudo certo. Uma imensidão aqui de internautas parabenizando Gobira. Parabéns, Gobira. A sua humildade é que te fez vencedor. Plantaste tua semente e agora virá colheita. Deus te abençoe. Joel Cimeirelles. Gobira, você possa também fazer um agradecimento a todos, aos quase 50 mil votos que você tirou e aquelas pessoas que também lhe elogiavam, mas que, em virtude de ter alguns compromissos políticos, não puderam votar em você. Exatamente. Eu agradeço a todos. Você veio hoje. Eu saí para ir aqui no fórum. Saí às 8 horas dali, de frente à recaseira. Quando vim chegar no fórum, foi 11 horas. O povo, sem me deixar, eu saí. Era segurando, era um puxando para um lado, puxando para outro. E o cabra ligando e esperando por mim. E eu tinha calma, tinha calma, que eu não consigo andar na rua. É um me pegando, um me abraçando, outro me beijando, outro chamando, dizendo que eu vou ser vereador, que eu vou ser candidato a vereador. Outro dizendo que eu vou ser candidato a prefeito, outro dizendo que eu vou ser candidato a governador, a senador. E eu estou do mesmo jeito, andando no meio da rua, abraçando. Você não vê um deputado na rua hoje aí. Você não vê nenhum. Tudo se sumiu. Tudo estão farrando por aí. Tudo estão farrando. E eu no meio da rua com o meu povo. Ajudando a um, ajudando a outro. Conversando com um, conversando. Eu estou todo dia no meio da rua. Quem quer ver um deputado federal, venha para aqui, para o deputado de Cajazeira, para São José de Pirã, para Antenor da Rua. Todo canto o povo está me vendo. Todo canto. Eu sou assim. É o José Júnior de Bom Jesus, parabeniza pelos 614 votos que você tirou na cidade de Bom Jesus também, né, Gober? Lutei muito em Bom Jesus e consegui essa votação. Aquilo é um povo corajoso. Seu peito mais, o senhor está guardado dentro do meu coração. Não só o seu peito mais, mas como toda a população daquela cidade. Eu amo aquela cidade e amo Cajazeira do Zinho. Eu amo todas as cidades do sertão. Porque se eu for dizer todas, amo o Triunfo, amo o Bernardino Batista, amo o Carrapateira, amo o São José de Piranha, amo o Souza, amo a Aparecida, amo o Pombal. Eu fui votado em quase 100 cidades na Paraíba. Andei mais de 150 cidades na Paraíba. Pé a pé, pé visitando, conversando com as comunidades. E olhando, comia na casa daquele, eu chegava com fome. Eles davam comida a mim, que eu não tinha mais dinheiro para comprar comida, não tinha mais nada. Comia um pedacinho de rapadura, comia arroz, feijão e carne, que eu gosto de comer. Eu comia na casa dos pobres. E os pobres me receberam bem. senta aí na cadeirinha de couro, onde tinha dois potes, com água ali, para eu beber água. Eu comia, porque eu sou pobre, eu gosto de comer. Comeu angu também, Goberto? Comia angu, com carne de poio, comia angu com galinha, comia mancusar, comia tudo por onde eu andava, que o povo fazia e me dava. Porque eu não tinha mais dinheiro, eu não tinha mais nada. Era a vontade do povo. O povo me queria, e o povo era a mulher chorando nos meus braços. Era o menino, que era agradecer as criancinhas, que eu ia fazer a passeata das crianças. Onde eu chegava, eram as crianças, papai, vota em Gobira, mamãe, vota em Gobira. As crianças me ajudaram muito. E Deus disse, aquele que acolheu uma criança, me acolherá. Então pronto. Eu quero agradecer a Deus, porque Deus foi generoso. Deus que fez o céu e a terra, que fez o mar, que fez o Deus de Abraão, de Jó e de Jacó. Em nome de teu filho, Jesus Cristo, eu louvo e agradeço, porque Deus tem sido muito generoso, e misericórdia na minha vida. Pois é, esse foi Antônio Gobira, trazendo as suas considerações aqui, nessa entrevista no Sertão Alerta. Você possa agradecer, Gobira, para a gente encerrar essa entrevista, e agradecer também a todos os internautas, que mandaram mensagem também, lhe parabenizando. Eu quero agradecer a todos, a todos os meus companheiros, que na derrota estão aqui comigo. Está vendo? Todos aqui comigo. Esses são os verdadeiros amigos meus. E aqueles outros. Eu quero dizer que eu não falei de todos, porque eu ainda tenho mais amigos que trabalhou comigo. Mas eu não estou sabendo o nome deles todos agora. Mas vou dizer nas emissoras de rádio. Todos que tiveram comigo, eu vou dizer. Porque quando você perde, desaparece tudinho. Desaparece. Mas aqui não. Aqui é diferente. Quando eu fui derrotado, agora que os amigos estão me dando força. Seus eleitores são fieles. São fieles a mim. Minha casa é lotada de gente. De noite é tudo na calçada, conversando comigo. Estão me dando força. Quero agradecer a Júnior lá de Boqueirão. Esse rapaz também que teve me ajudado muito bem. Pessoal de Divinop, Marisol. Apareci dessas cidades. Eu quero dizer a todas as comunidades que eu vou visitar nos sítios onde eu andei, por todo o caminho. Deixe só eu me recuperar mais um pouquinho, que eu vou andar. Estão todos aí. Todos aí. Não me desprezar nenhum. Estão todos aqui. Eu agradeço a eles. E quero dizer que Deus está comigo e está com eles. Deus está com todo o povo. Deus transformou o coração do povo. Que só ele é quem pode fazer isso, para que possa me ajudar. Eu orava de dia e de noite. Eu pedia, pedia os evangelhos, porque eu orasse por mim. Que me ajudasse. E Deus me deu essa votação. Estrondosa foi Deus que me deu. Porque em nome de seu filho, Jesus Cristo, ele está comigo. Está comigo agora, porque eu estou falando no nome dele. Pois é, este foi o Antônio Gobeira. São cinco horas, mais cinquenta e quatro minutos.